Eu sei que eu tenho um jeito meio estúpido de ser e de dizer Coisas que podem magoar e de ofender Mas cada um tem o seu jeito todo próprio de amar e de se defender Você me acusa e só me preocupa Agrava mais e mais a minha culpa Eu faço e desfaço o contrafeito O meu defeito é te amar demais Palavras são palavras e a gente nem percebe O que disse sem querer e o que deixou pra depois Mas o importante é perceber que a nossa vida em comum depende só E unicamente de nós dois Eu tento achar um jeito de explicar Você é bem que podia me aceitar Eu sei que eu tenho um jeito meio estúpido de ser Mas é assim que eu sei te amar Palavras são palavras e a gente nem percebe O que disse sem querer e o que deixou pra depois Mas o importante é perceber que a nossa vida em comum depende só E unicamente de nós dois Eu tento achar um jeito de explicar Você é bem que podia me aceitar Eu sei que eu tenho um jeito meio estúpido de ser Mas é assim que eu sei te amar